Música Olá, muito boa tarde! Está no ar, ao vivo, o nosso Terestino. Comigo, Natasha Liat. E o Terestino já está em clima do feriado. Um feriado que é muito especial, o feriado da Páscoa. Quer dizer, transformação, reflexão. Então é uma boa época para você parar, pensar, fazer o levantamento da sua vida e ver o que precisa ser mudado. Seja no modo de viver, no amor, uma amizade. Não é mesmo, Isis? É um resgate de tudo, né? Pensamentos de tudo o que aconteceu, do que estar ainda por vir. Então, Páscoa não é só chocolatinho, não, né? Vamos aproveitar esse momento, né? Para renascer e mudar o que não está bom. Exatamente. Bom, o Terestino de hoje está em clima de alegria, né, Natasha? Muita alegria. Não sei se é do seu tempo, mas do meu com certeza é, né? Hoje aqui, Luciano Nassim. Para quem não conhece, que eu duvido, né? Até as pessoas de hoje conhecem bem quem é. Ex-integrante do grupo musical infantil Trem da Alegria. Ele vai contar um pouquinho para a gente sobre sua trajetória, projetos atuais e também a fofíssima Mabel Zeballos, apresentadora radialista. Ela vai contar de tudo um pouco sobre a vida dela. Tudo bem com vocês? Muito bem, gente. É um prazer estar aqui na UTV, aliás, voltando à casa, um lugar que eu adoro. Muito legal mesmo. Tudo bem, Lu? Tudo jóia. Eu agradeço a oportunidade, estou aqui comprometendo o violão que não fica. Tranquilo, mas vai se encaixando. Não tem violão na frente, assim. Meninos, é uma satisfação muito grande receber vocês aqui no Ter Estilo. E hoje, assim, em clima de festa mesmo, a gente vai ter um papo super descontraído, bem legal e bem bacana. Massa. Tá? Com certeza. Com certeza. Preparados? Preparados para a alegria? Então, vamos lá. Lu, começou a carreira muito cedo, né? Acho que com quatro anos, não foi isso? Foi, com cinco, na verdade. Cinco, cinco anos. Eu comecei a cantar com dois anos de idade, assim, meus pais perceberam isso, essa vocação, e o meu pai tinha uns conhecimentos com as gravadoras, com selos independentes, essas coisas todas. Aí o cara ouviu uma fitinha, porque ele pôs a fita embaixo do armário para gravar, porque eu não deixava, né? Eu partia no armário e saia correndo, quando ele vinha gravar eu saia correndo. E aí ele gravou e mostrou para um amigo, falou, ó, moleque tem talento aí, dá uma treinada nele e tal, porque meu pai cantava, né? Ah, então já estou aí. Já estava no sangue. Já estava no sangue. Já estava no sangue. Já estava no sangue, né? Já estava no sangue e tal. E aí ele falou, bom, vou treinar. Ele treinou, o cara curtiu, ele compôs, acho que foram duas músicas, e fez um compacto simples pela gravadora Crazy. E daí para frente eu comecei a fazer shows e tal, bem petitinho mesmo, assim. Aí depois, passando assim... Sem noção de nada, hein, Luciano? Não, a noção era legal. Eu sabia que eu sentia... Não me enganou porque o meu pai está falando... Eu queria cantar, eu achava que era legal. A gente falou isso nos artistas, né? Exatamente. Ele começou a cantar com cinco anos. Cinco anos, cinco anos profissionalmente, né? É, cinco anos profissionalmente. E aí com seis para sete anos eu gravei o compacto duplo pela Continental. Era a Continental Disquinhos. Aí eu cantei músicas de Nara Leão, Chico Buarque. Foram quatro músicas de cada lado, é isso mesmo. Era uma criança com conteúdo, né? Vamos ser sincero. Não, 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 não. Você já fez com cinco anos? Nada, Leão. Cantando uma música que eu não me esqueço jamais. Porque, por exemplo, eu já esqueci a letra. Lógico que eu me lembro. Ah, eu falava. Mas era aquela música... Agora eu era herói, e meu cavalo só falava inglês. A moça do cowboy, era você além das outras três. E aquilo era muito difícil para uma criança cantar. As notas estranhas, dissonantes, eu não entendia nada daquilo. Mas cantei, achei que a música é boa, vamos aí. E fiz, e foi muito bom. Teve uma campanha de promoção e tal. E eu sempre gostei muito de fazer comerciais de TV. E tem vários, inclusive? Eu fiz mais de 200. A gente da None, né? A gente da None. Eu fiz mais de 200 comerciais, cara. Meu Deus. Eu fiz, inclusive, das bolachas Nabel. Ah, Nabel. E sua figura, né? A gente tava comentando, você não fez o comentário. Eu fiz as bolachas Nabel e, nossa, era muito bom. O primeiro... Bom, eu fiz muitos comerciais. Comerciais do Chiclete Block, comerciais da Estrela, dos Brinquedos da Estrela, né? Então, além de cantor, você é boa também. É, pode-se dizer que sim. Pelos comerciais que eu fiz, sim. Fiz também minisséries pela Globo. Fiz Anarquistas, graças a Deus. Escolinha também, do Bozo. A Escolinha do Bozo. Ah, eu lembro. Isso é um caso verdade, a gente chamava A Vereadora. Não, claro que não. Mas alguma coisa você conseguiu? Porque é tão difícil isso, né? Eu tô fazendo essa pergunta porque a gente não guarda muita coisa, né? Não, não consegui guardar, não consegui guardar, porque eu não sei por que eu não consegui guardar. Como assim, né? Como assim, né? Isso aí, mas a gente vai conversar mais a respeito disso. E você, Mabel? Conta pra gente, assim, como surgiu essa paixão por comunicação? É, então, é uma coisa muito louca, na verdade. Porque assim, eu comecei a trabalhar com eventos, né? Foi assim que começou. E 18 pra 19 anos. Comecei muito nova. E já com 18, 19, eu abri um escritorio de eventos. Então, eu realmente comecei muito com a organização. Já empresário, era bem rápido o que a gente tava falando. Sim, já comecei com empresas grandes. E aí foi onde eu e meu sócio, na época, continuamos por dois anos. Não vou falar marcas aqui. A gente começou e já nessa parte de eventos. Mas eu tava na dúvida que faculdade que eu iria fazer. Porque até então eu tinha feito muito teatro, enfim. E aquela dúvida de todo adolescente, 18 pra 19 anos. O que eu vou fazer de faculdade? Você chegou a trabalhar com a matriz? E já, cheguei. Desde os cinco anos. Dança e teatro é o que eu fazia. Justamente aí a dúvida, né? Com 18, 19, o que você vai fazer de faculdade? É muita informação. E tem aquela pressão também da família, enfim. Você fazer uma faculdade e tal. E aí, em 18, 19, abri a agência. Com 21 anos, eu entrei pra faculdade. Mas ainda incerta e eu emprestei comunicação em turismo. Como eu já fazia eventos e em comunicação foi mesmo. Incerta, total, né? Total. Quando eu entrei na sala de aula, é, entrei. Quando eu entrei na sala de aula em comunicação, no primeiro dia, por incrível que pareça, eu falei, é isso que eu quero da minha vida. Você entende tudo de comunicação? Sim, hoje eu posso dizer que sou especialista. Apresentador de rádio. É, hoje sou especialista em comunicação de eventos. Eu entendo tudo. Sim, sim. Aí depois eu fui me especializando dentro da minha área de comunicação, né? Então, assim, o escritorio foi ampliando os serviços, hoje de assessoria de imprensa, relações públicas, a parte de eventos, cursos fora pra atender esse mercado, enfim. Então, hoje eu só posso dizer que sou completa nessa questão, né? E aí entraram outras questões agora de dar aula pro curso de comunicação social, comunicação em eventos, enfim. Então, tudo que faz parte dessa área. E como você inspirou sua carreira? Então, justamente por isso. Eu me encontrei e aí eu acabei ficando quatro anos no Canal 15, que pra mim foi uma escola, na verdade, onde eu fiz tudo, né? Então, eu comecei a faculdade já trabalhando na minha área. Isso que foi o legal. Eu acho que eu tive sorte. E hoje, às vezes, quando eu dou palestra em faculdades, então eu sempre falo... Gente, ela já tá enrolando a língua. Ela já tá enrolando a língua. Depois você explica. Então, é isso. E aí, assim, surgiu desse jeito mesmo, me encontrando e gostando de comunicação. E é um mercado muito bom e que tem que ter a paixão mesmo. Então, você entende tudo a respeito, entende em relação... A gente vai comentar um pouquinho a respeito da carreira do Luciano, a gente vai falar bastante a respeito disso, que não é um mercado... É gostoso, chama atenção, porém não é tão fácil. Com certeza. A gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Vou deixar ele pra não deixar a gente mentir. Eu acho que a parte artística é a parte de comunicação, realmente, né? Não é um mercado fácil. Luciano, inclusive, ele vai... Ele vai explicar. Vai falar um pouco sobre isso. Não é só glamour, né? É, exatamente. Não é só glamour. As pessoas acham que é só glamour. Exato, né? É incrível, né? Todo mundo acha que televisão, rádio é glamour e realmente não é. É batalha como todas as pessoas. Tem o seu lado glamour. Claro que tem. Mas também tem muito trabalho. Claro que tem. Nós vamos dizer, né? Eu pensei que a carreira é uma coisa assim, a parte de comunicação, tanto o lado artístico também tem o seu lado glamour, é lógico. A gente faz o que a gente gosta, né? Tanto que o Luciano usufruiu bastante dessa parte em relação ao início da carreira dele. Ele vai contar também pra gente a respeito disso, se tem saudade, se não tem, se revive os momentos, enfim, é bastante coisa. Ah, saudade é legal, né? Saudade é legal. Saudade é legal. Eu comentei essa questão de saudade porque eu não sei em qual entrevista que eu vi, ele fala que não costuma ficar lembrando as coisas. Aconteceram. Foi isso mesmo que você disse. Por isso que eu comentei. Né? Passou. Isso incomoda muito ficar sempre tocando nisso no passado? Me incomoda, me incomoda... Não, o que me incomoda é só tocar na existência do passado. É só como se fosse, puxa, aquilo. E, na verdade, eu tenho 35 anos de carreira, das quais só 5 anos eu fiquei no grupo, entendeu? E saiu com quantos anos? Eu saí com 15 pra 16. E aí você foi... Não, é 15? Ah, sei lá. Eu tinha 15 anos, eu acho. Te incomoda a referência que fazem com você até hoje? Exatamente, porque existe um datado que, na verdade, todo mundo, a maioria das pessoas conhece no trabalho. A maioria das pessoas já ouviram falar do Treino da Alegria e é legal. Então, assim, agora o legal é ouvir falar o que está fazendo, entendeu? Tipo, o que ele está fazendo, o que ele está cantando, qual tipo de música ele compõe, é ele que escreve, né? Como que o cara está? Vamos no show dele pra ver como funciona, né? E esse tipo de coisa que as pessoas... É legal as pessoas saberem, mas, evidentemente, inclusive, agradeço a oportunidade de poder falar isso na mídia, porque é muito difícil, sacou? Às vezes querem só lembrar o passado. E, pô, passado, passou. Depois que você saiu do Treino da Alegria, que rumo tomou sua carreira? Eu fiz um... Perdão. Eu fiz um álbum solo pela BMG, na verdade, fizeram um álbum pra mim, né? Porque eu estava numa transição de lance, porque eu sempre fui do rock and roll, e as coisas chocavam muito pra mim, assim, né? Ficavam meio chocantes. E fizeram esse álbum, inclusive eu concorri o Prêmio Sharp com ele, mas esse álbum não teve uma divulgação muito boa, pela gravadora, por problemas internos, enfim. E eu decidi, falei, ó, quer saber? Eu vou fazer outra coisa. Aí comecei a procurar outras coisas pra fazer. Eu trabalhei com vendas de automóvel, eu tive uma confecção, eu mexi com eventos, com feiras de eventos, no IMB, essas coisas. Mas você nunca parou com pacote de cantar? Sim, eu parei. Parei, fiquei uns três anos, sem pegar no instrumento. Você compõe também? Compõe. Você também, nessa época, também parou com... Não, nessa época eu consegui escrever. Eu escrevia uns lances, deixava guardado, tanto que algumas músicas eu já usei, já usei algumas letras, né? Dessa época. Por quê? Porque me ajudou muito a escrever. Eu conheci um lado da vida, que é importante todo mundo saber. E eu comecei a escrever sobre isso. Tanto que eu tenho uma música que a letra... Perdão. A letra é bem antiga, né? E provavelmente vai ser lançado sem ser nesse próximo, num outro ainda que eu pretendo fazer. Eu vou pretendo fazer vários, tá? Vocês vão ouvir muitas coisas ainda do Murciano. Dá muita sorte, né, Isis? Isso, é verdade. E essa letra, ela se chama Loucuras de um Poeta Urbano. Então, assim, tem algumas sacadas que a gente tem quando a gente não está dirigindo, por exemplo. É muito doido isso. Você fica olhando para as coisas. Você enxerga detalhes que, quando você está guiando, você não pode. Evidentemente, você não pode. E isso mudou muito a minha percepção e a minha concepção do que é o cotidiano em si. E só aconteceu porque eu tive que parar o que eu estava fazendo para fazer outra coisa, para lidar com pessoas, né, diretamente. Então, hoje, por isso que, talvez, o valor que eu dou para os meus fãs hoje é imensurável por isso. Porque eu encaro todos eles com partículas de união. Então, são pessoas. É gente do outro lado. Você conhece o outro lado também, né? Exatamente. Então, é gente do outro lado. O que eles pensam? E por que eles olham para o Luciano Nassa e falam, pô, que legal. Então, eu tenho que trazer algo para eles, porque ali rola um sentimento, e esse sentimento é muito forte. E são fiéis. São. São fiéis mesmo. E hoje, com as redes sociais, dá para você ficar muito mais próprio. Exatamente. E são fiéis ao meu novo trabalho. Que bacana. E isso é fantástico. Que legal, né? Porque tirou totalmente... Exato. Tirou totalmente o Luciano do Trem da Lei. Era uma pessoa. Exatamente. Tantos anos de idade. Hoje é o Luciano, realmente, Nassim. É aquele que modificou tudo, renovou, tem projetos, sonhos, vontades atuais. Que trabalhou muito para trazer esses fãs para o próximo. E, assim, toquei muito na noite. Experiência. A gente tem que adquirir mesmo. Não é fácil também, né? Não é fácil, mas você tem contato direto com as pessoas. Isso é muito importante. Sim. Eu costumo dizer que eles são meus amigos. Quase. Você, como do outro lado, realmente faz parte da mídia, né? É, rádios e tudo mais. É realmente isso? Essa coisa de voltar para o mercado de trabalho. Ele acabou de mencionar aí que não teve uma boa divulgação logo na sequência o CD que ele fez. É realmente isso? É difícil? Não é porque ele foi o Luciano que passou, seria esperado algo muito grande dele? Ou realmente é a parte da mídia que é difícil, independente de quem seja. Se seja filho de fulano, se seja filho de ciclano. Então, é difícil isso mesmo. Olha só, eu acho que é um conjunto de situações aí, né? Obviamente que, como o Luciano mesmo acabou de falar, esse processo, esse trabalho todo, não é só dele, né? Tem que ter realmente suporte da mídia, assessoria de imprensa, produção. Tudo isso é um trabalho. E aí é complicado porque não existe uma receitinha 2 mais 2, 4. Não tem fórmula, né? Não tem essa fórmula. Se fosse, né? Se tivesse fórmula, não estava tudo certo. Não, a gente estaria feito. Eu acho que é um conjunto, é um trabalho. Agora, obviamente, aquilo que ele comentou, eu acho fundamental isso nas mídias. Eu posso falar isso, eu apresento um programa na rádio, onde eu sempre estou entrevistando cantores, cantoras. E mais ou menos em 14, inclusive, que pararam, então voltaram, mas tem um trabalho por trás. Às vezes não está na mídia, mas eles estão trabalhando, né? É aquilo que o Luciano falou, hoje eles trabalham, estão fazendo outros trabalhos por trás. Agora, obviamente que é complicado esse mercado, é difícil o lado artístico. Tem muita gente que tinha um talento incrível. E às vezes é muito mais complicado, como no caso do Luciano. Ele teve um boom, ele foi um artista, uma estrela, com aquele nome, toda aquela coisa, carregando mesmo. Porque eles carregam uma coisa muito grande, né? O Treino da Lidia foi um estouro mesmo, naquela época. Foi. E talvez para ele seja muito mais complicado isso. Porque tem um nome grande por trás e, de repente, parou esse trabalho, vai iniciar outro. E aí as pessoas estão esperando uma outra coisa, expectativa. E ele também está com projetos novos. Então, tudo isso é um meio complexo, né? Mas é difícil? É sim. E eu acho que o Luciano, aquilo que ele citou, ele se deu esse, digamos assim, esse prazer de experimentar, de ficar no mercado, de trabalhar, como ele mesmo falou, na noite, fazer show. Ele teve maturidade também para entender o momento dele, de recuar, entender o que estava acontecendo, porque era criança. Sim, e eu acho fundamental isso, a estrutura. Porque todo mundo quer ser artista, famoso, gente. Mas é fundamental, a pessoa tem que ter estrutura para segurar. Porque não é fácil. Eu acho que a pessoa tem que ter estrutura. A nova linha do mercado trata um pouco o cantor como um produto, a música e não como uma arte. Você acha que já tem aspectos negativos, sabe? Isso sempre foi assim, tá? Ah, sempre. Eu acho que isso não mudou muito, né? Eu acho que vai crescendo à medida do... Por exemplo, hoje a gente tem as mídias sociais muito fortes, né? Coisa que 3, 4 anos atrás, por exemplo, a gente não usava Facebook, nada disso. E hoje é uma ferramenta de trabalho. Então, as mídias sociais são muito grandes hoje. Então, o cuidado é um pouco maior, talvez, né? E a mídia, vamos conferir umas imagens incríveis do Luciano. Ah, é, tem isso? Tem, tem, você vai comentar, vai. Ah, tá. Comentando, vai. Isso aí foi qual, Luciano? Esse foi em 85. 80? É, esse é o disco do He-Man. Isso. E aquela que estava lá embaixo era a minha. Ah, que bom. Você sempre quis rock and roll, né? Sempre, sempre. A Xuxa, vocês tiveram participação sempre constante lá, né? Que bacana. Juninho, o Bill, o Patrícia, que bacana. Ah, antes e depois. Porque aquela coisa assim, né? Aquela coisa assim, trem da alegria foi. O que eles estão fazendo agora? Qual é a imagem deles, né? Juninho, o Bill, tem contato? Tenho, tenho. Bastante? Não muito, não muito, mas a gente se fala. Que legal. Próximo. Amandinha, linda. É, não são todas as coisas do teatro também, né? Do teatro, exatamente. Ela fez uns programas de TV e tal. Ela é sensacional, uma ótima atriz. É, ela surpreendeu mesmo. Cantor impressionante. Esse cara não conhece o que é. Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Eu já estava quase saindo também do treino. Não, estava no meio. Estava no meio. Saiu com 15, né? É. O que você acha da criança que começa uma carreira artística muito cedo? Ah, hoje em dia a coisa é diferente, né? Hoje em dia é bem diferente. Eu acho que os pais têm que tomar um certo cuidado e sempre deixar a educação em primeiro lugar, sempre. Principalmente nos dias de hoje em que a gente vê a nossa educação precária e nós vemos coisas assim que são escritas e assim o povo assassinando a língua portuguesa. Sacou? Então assim, tem que ter uma educação assim no aspecto geral, tá? Estou falando de educação no aspecto geral. E sempre dizer para eles o seguinte, ó, essa parada aqui é uma fábrica de ilusão. Coisa que isso aqui uma hora acaba. Se você tiver cabeça, você mantém. E saber qual que é a sua real vocação, porque às vezes a pessoa é colocada em uma situação. Ah, porque ela é bonitinha e tal, valeu. É, muitas vezes ela nem gosta, né? Não está nem a gente. Hoje a gente vê muito isso. Às vezes os pais querem e colocam a criança para fazer tal coisa e às vezes não tem noção. E aquilo que ele falou novamente, a gente repete bem daquela questão novamente da estrutura mesmo. Se não segura. Se não segura. Se não tiver estrutura, não segura a onda. Não tem jeito. Não segura a onda. E essa geração nova assusta a gente, né? Já está complicada as coisas. Que é essa geração diferente da nossa época. Né? Isso a gente pode falar bem que nós somos da mesma época. Ô, Luciano. Eu ainda acho que tem salvação, assim, porque eu conheço uma turma. A gente tem esperança. Eu conheço uma turma de jovens e uma galerinha, inclusive, eu fui no colégio, o pessoal do Mário Marques, do Mboi Mirim, do Mboi 2, alguma coisa assim, 3, né? Mboi 3. Que é uma turma de jovens, que é uma turma que eles conheceram o meu som através de uma professora, chamada professora Shiro. E eles se apaixonaram pelas minhas músicas. E eu fui lá e comecei a cantar as minhas músicas para eles, com violão, assim, uma coisa... E foi uma história muito bonita, porque eles estão mudando a forma de pensar, sabe? Através da música. E eu fico muito feliz, exatamente, eu fico muito feliz de poder contribuir com isso. Então, são crianças extremamente educadas. São crianças fantásticas. Você não vê hostilidade, porque às vezes você pega um garoto, você olha para o cara e fala Ih, carinha aí de pulseirinha, jaqueta de couro, Ih, não tem isso. Os caras olham e falam, pô, que legal, e todo mundo junto. E, de repente, você percebe que a professora faz isso, a base familiar é importante nessa história toda. Então, ainda há salvação. A base familiar é isso. Eu acredito muito nisso também. Eu acho que a base familiar é tudo e aí você consegue segurar tudo que vier. Eu acho que isso realmente é fundamental. É, até a moça mostrando o negócio. É, tem ali, gente. Não tem como fugir. É óbvio, então, já que foram tantas tentativas para mostrar, né? O palco estava muito bom, a gente estava muito entreiado. Tem que chamar, então, né? Uma coisa boa, vamos para outra coisa boa. Tem que chamar as novidades do Rio Brasil. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá, do Rio Brasil, um VT para vocês. Que tarde maravilhosa tivemos hoje, hein? Pois é. Estamos agora chegando ao final das apresentações deste primeiro dia de Hair Brasil Fashion Show. Com vocês, Schwarzkopf Professional Team. Kaisu! Música 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 é uma referência de beleza beleza cresce todos os segundos todos os dias enfim é o mercado que mais é o mercado realmente espero que ela continue crescendo bastante tomara né luciano eu não tem como não pedir uma palinha né sim vamos lá tocar música de trabalho desse álbum que é uma coletânea e uma delas é a busca de trabalho teve uma participação do eduardo ardano e da banda do que eu sinto fazendo solos de mentais uma coisa incrível a música dele e do meu amigo caio russia a música é assim as vezes sinto como se as pessoas só quisessem me fazer acreditar e ainda finge que se bota cara de pau se você acha que isso tudo é normal que vive acima do bem e do mal se olha no espelho e acha que tá legal essa sua cara de pau se você acha que isso tudo é normal que vive acima do bem e do mal se olha no espelho e acha que tá legal essa sua cara de pau não tem um agradecimento engraçado no encarte dentro do país quem só quem adquiriu cd que vai é a faixa 10 esse álbum ele é uma coletânea de dois dois trabalhos que eu fiz anteriores que é o álbum algo além e o ep que eu lancei satélite produzido são só músicas autorais? só músicas autorais e o que eu fiz eu regravei as músicas do algo além e inclui as músicas do ep satélite e a música de trabalho que é a música de transição que é a música cara de pau vem cara de pau vem cara de pau e olha lá galerinha cara de pau e agora tem o ovo e por que né desse álbum? porque esse ano eu comemoro os 35 anos de carreira e no segundo semestre vou lançar... segundo semestre? é isso mesmo? é no segundo semestre eu vou lançar um novo álbum que fecha a trilogia lunar que chama Cidade Lunar explicação é essa? tem bastante né? na verdade eu tenho uma paixão sou um adorador da lua né? desde moleque assim e... e a Cidade Lunar é o fechamento assim tanto que eu postei no facebook uma arte que eu mesmo fiz em construção a cidade a lua em construção porque nós estamos trabalhando ainda e vão ter participações mais do que especiais eu já gravei com o Tony Garrido uma música fantástica você já entrevistou ele? não Tony Garrido é sensacional mas ele é fantástico incrível e... o Wilson Fideral que pra mim é um fenômeno da música como compositor também é fantástico, canta tudo mais um pouco, produz, é maravilhoso e o Mi da Banda Glória que é o vocalista da Banda Glória e o Mi é legal porque ele vai ser o lado C do meu álbum tem o lado A, o lado B e o lado C que é um heavy metal que eu fiz vou inserir uma pedrada na orelha assim no meu álbum Cidade Lunar e o Mi vai fazer essa participação comigo eu trocando uma ideia com ele ontem ele falou vamos me amarri, vamos aí, a música é muito boa e tal e é legal, é legal e vai ter uma outra participação mas essa eu não posso falar agora ah, ele deixou a justiça e o mostiça e o mostiça e o mostiça e o mostiça que é uma surpresa e... calma, aguarda ele mas ele vai voltar aqui então tem o segundo turno, né? é, é um gancho pra poder voltar e falar bem pesado, bem pesado não é, é o gancho pra poder voltar e falar a Alice e a Natasha vão falar assim, lembra quando você falou? isso, então dá a aula volta exato, Mabel é, a gente tava comentando a respeito de mídias sociais, Facebook o que você tem a dizer a respeito sobre isso? é, ajudou muito o mercado? um exemplo, vamos colocar o Luciano que é o Luciano que tá aqui hoje isso ajuda realmente? como que é? qual a sua visão a respeito disso? enfim, uma TV por internet sua visão a respeito disso? olha, ajuda bastante e eu posso falar uma coisa quando a gente começou a acreditar no online não existia ainda mídias sociais né? então eu sou uma das primeiras das primeiras que eu falo do grupo que acreditamos, dos profissionais da área de rádio e TV que acreditamos na web e foi legal que hoje a gente tá constatando que é uma coisa que deu certo e tendo a certeza absoluta de que a gente tava no caminho certo, né? e você vê que tem rádios online, TV online só que também deixando bem claro existem rádios e TVs, né? a gente não pode misturar porque existe muito também o lado aventureiro por aí, né? que as pessoas fazem rádio hoje qualquer um pode fazer gente, qualquer um realmente, baixa o programinha faz rádio, mas não é isso são profissionais que trabalham de verdade inclusive até vou falar aqui da Rede Blitz que é onde eu estou apresento o programa às sextas-feiras é uma rádio que existe há oito anos com um trabalho muito bem feito pelo Roberto Vilela e vai tocar o Luciano Massa? é, claro não é não é já é sério já já acho que quem vai falar sobre esse buchicho dele é no seu programa não a gente já combinou aqui, né? a gente já combinou que eu vou levar o Luciano lá na rádio e aquilo é muito louco a gente tava comentando com o Luciano porque a web ela não te restringe muito pelo contrário ela te abre então isso é muito bacana pra quem tá apresentando um trabalho como no caso os artistas os cantores, enfim porque a gente atinge o mundo você não atinge o Brasil, né? e a gente tem essa constatação na rádio e dia 28 eu vou estar estreando um programa voltado a negócios que vai ser numa TV online também aliás, mandou um beijo aí pro pessoal da UpTV que é mundo empresário mundo dos negócios é show de negócios o nome do programa e voltado só pro lado empresarial então assim e a UpTV uma das pioneiras na TV online então a gente não tem nem o que falar vai, vai, vai hoje eu posso dizer que a UpTV pra mim assim eu adoro eles porque foi uma das primeiras uma primeira primeira TV online que eu fiz o programa e dirigi o programa aqui na UpTV e bem naquele começo que eu tô te comentando onde a gente não acreditava eu mesmo quando eu vim conhecer eu falei ah gente, mas TV online e a gente começou esse trabalho todo e eu comecei a postar em outras rádios também de outros segmentos e foi bacana essa experiência então pra gente que trabalha nessa área é um prazer ter você de volta aqui na UpTV depois eu quero que você comente os dias atuais em relação ao espaço de tempo que ele teve que entre aspas não deu certo se hoje seria diferente mas eu quero saber se vocês entendem de moda porque a gente tem um quadro estilo da semana eu quero ver vocês comentando iiii, lascou iiii, lascou iiii, belíssima isso foi no São Paulo no Verdão não, não, não é Fashion Week Fashion Week Fashion Week Fashion Week Oh meu Deus, tá bom Fashion Week mas o Fashion Week também tinha muita gente com essa sandália tinha, tinha, tinha super tendência super em alta gladiadora, exatamente vocês gostaram? Gosta, Mabel? sim, gostei, gostei só lembrando que tem que tomar muito cuidado com a altura, né? na gladiadora exato porque com as baixinhas a gente não fica muito legal tem que tomar muito cuidado com as outras que estão usando agora mas muito, muito legal essa nova tendência realmente entrou com designs muito bacanas a gente viu muito disso é uma nova tendência ou uma tendência retro? é tudo volta é volta a volta as causas de boca de sino que eu amo de paixão está voltando novamente é uma flea, né? hoje em dia muda um pouco os nomes mas sempre acho que as mães antigas estão voltando pra tomar é isso que é legal são pessoas do Fashion Week e bom tem que ser muito do estilo não é o meu estilo é o seu você vê que ela tá segurando não, ela tá segurando estilosa tá ela tá segurando o look ela é bem criativa é é criativa usaria você bom, ele lógico que não usaria, né? eu costumo falar Luciana, o seu lado feminino eu costumo falar que eu fico realmente muito puto porque existem muitas roupas maravilhosas para as mulheres e para os homens nada, cara tipo, o homem não pode usar uma parada extravagante eb, 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 eb Mas ficou legal, né? Ela está segurando também. E esticosa, né? Segura. Próximo... Olha o básico da parada. Olha que incrível. Aí, Luciano. Mas olha, ele está muito bem vestido. Carteira, meu. Olha, de mão. E essa aqui é a meia. A meia que não rolou. Mas é a meia que é esse... Não, não, não. A meia não rolou, a meia não rolou. Vamos combinar que aí não dá. A meia, a meia no meio musical, a gente costuma dizer que deu jazz. Sorry, mas não dá. Não dá. Pronto. Beijinho no ombro. Um beijo no ombro. Não rolou, tá bom. Não, não. Não, gente. Um pouco. Estranho. Ela está tentando mudar o estilo, né? Você vê, mas eu não sei se está dando certo. É complicado aí. Tem que tomar muito cuidado com as estampas também, né? Estampas, pernas grossas. As duas estampas. Logo de... Logo de... Em cima, embaixo de estampa. É muito complicado. A tia que eu guarda-roupa se vestir. Tira, tira, tira. Bom, é que é mais. Chique, não é? 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 Ela é chique, não é? Ela é muito grande. Ela é muito grande. Legal, chique demais. Ó, é um pratinho básico, né? A gente não sai da moda, né? Good, good. Exatamente. Essa é a atriz, né? É. Eu esqueci o nome dela. Romãs de casinha. Tá na novela agora, da seis. Esqueci, gente. Que legal. Sete? É, sete, gente. Aí, mais uma no estilo romântico, junto com o estilo criativo. Ela é criativa. Total. Olha esse... É um casal... Eu não sei se eu usaria até mesmo a bota. Mas, né? Dá pra perceber, por exemplo, que ela é uma mulher. Eu acho que, realmente, no sapato eu colocaria... Ela é alta. Sim. É alta. Tem que ser. Até pelo... Sobretudo. Exato. Não pode ser. A cara... O próximo... O seno, você comentou. É nóis aqui. Gostaram? Gostaram? Legal. Estilo é estilo. Aliás, o que é estilo pra vocês? Vamos lá. Vamos lá. Pois é. Quando a gente fala de estilo e moda, na verdade, é muito a personalidade, né? A gente, quando fala de moda, a gente cai. Isso é personalidade. E a gente tem que assumir. Você tem que assumir o que você tá vestindo. Então... E tomar muito cuidado também, porque nem tudo que tá na moda serve pra gente, né? Exatamente. Tem que pegar as tendências de adequar a sua estilo. Sim. Existe justamente a passarela pra isso. A gente vê as tendências, as cores que tão ali na moda. Mas nem tudo... Combina com você. Você tem que fazer o teu próprio estilo. Isso que é bacana. Você... É concorrente. Vestir o que você gosta, o que você tá sentindo bem. Tem um estilo e personalidade pra você. É. E você faz, na verdade, o teu estilo, né? Cada um tem o seu... Concorda com você. Não tem como a gente comprar. A gente não compra estilo. Não compra. Não, e assim, o músico em si, é muito estereotipado, é datado. Então, você tem que coincidir com o estilo, com a música. Exatamente. De repente, um... Sei lá, de repente, alguém... Eu, por exemplo, acho a cor lilás uma cor linda. Mas põe uma cor lilás pra você ver, tocando rock and roll, que acontece. Você pode ver. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E eu acho isso... Eu acho isso péssimo, cara. Eu acho isso péssimo. Vista o que tem sério. Saca? Não tem... É, eu gosto. Mas por que você usa isso aqui, porque rock and roll... Não, eu gosto de usar. Você gosta de moda? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu não sou muito chegado, não. Não manjo. Não posso. Quem escolhe? É você? Ah, tem uma equipe. É. 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 Eu não vou vestir aquilo. Eu não vou vestir aquilo que eu nunca me sinto bem. Legal. Não rola. Luciano, Mabel, conta assim, bem rapidinho, porque já estão pedindo pra gente, ó... Ó, já dá a papinha lá. Vamos lá. Fazer um marchão rapidinho. Rapidinho aí. Os projetos, shows, rapidinho. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Começa por mim, porque o Luciano vai demorar. Rapidinho. Então, vamos lá. Só um convite, na verdade, pra galera, toda sexta-feira, das três às cinco da tarde, pela Rede Blitz, o programa ao vivo, Point Mix. Tá? Então, www.rediblitz.com.br. É muito velho. Legal. Luciano? Luciano sou eu. Muito obrigado, pessoal. Bom, quem quiser baixar o álbum, o Algo Além do Satélite, tá no iTunes. É só colocar lá, Luciano Nassim, iTunes, e você consegue baixar esse álbum pelo iTunes. Telefone? Que foi lançado pela Warner. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, deu uma cola aqui, ó. A cola ridícula. Que eu vou falar o telefone para contatos. Quem quiser contratar o Luciano Nassim, me marcar o Produções. O telefone é 11-9850-28-885. 9850-28-885. Tá joia? O site é www.lucianonassim.net. Nassim é N-A, acento, S-S-N, tá joia? .net. Agora tem o acento. Eu vou botar o acento. Ninguém acerta meu nome. Ah, eu não passei o Instagram do programa. Eu passei o Instagram. O programa Point Mix. E Luciano? O meu arroba é Luciano Nassim. Com acento. Muito, muito obrigada. Obrigada a vocês. Foi muito bom ter vocês aqui. Eu que agradeço. Ah, só só falar uma coisa. Você pode falar? Pode falar? Claro. Pode falar? Pode falar? Pode falar? Pode falar? Obrigada. Logo mais vai rolar show de lançamento do Algo Além do Satélite aqui em São Paulo, uma turnê aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Legal. Isso aí. Gente, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Queremos agradecer, né, Nath? O estúdio está aí. Sempre a boa de cabelos. Cabeleira, 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 a Suzy Modas, no qual a gente veste. Um beijo. Muito obrigada pela sua companhia. Quinta-feira, às 15h, estamos aqui, né, Isis? Um ótimo feriado. Eu já estou com saudade. Até quinta. Feliz Páscoa. Beijo. Beleza. Tchau. 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 Tchau.